Na vitória contra o Passifundo e hoje conseguindo fazer mais um gol importante, um gol que dá ainda o São José a liderança do Campeonato Gaúcho. É, graças a Deus, vindo trabalhando forte. Hoje Deus me honrou com o gol, toda a glória é pra ele. E é isso, cara. Vamos manter nosso foco aqui, todo mundo focado, no mesmo objetivo. E vamos classificar o São José pra Série D. É até uma questão que o Gilson falou. O São José não tem 11 titulares, o São José tem um grupo e um grupo muito forte. Você já veio entrando e dando resultado e hoje saindo de titular no lugar do Reinaldo, um jogador que deu a vitória em Pelotas. Claro, meu. O nosso grupo é muito forte, cara. Todo mundo no mesmo objetivo. Eu todo respeito ao Reinaldo, o grande goleador da gente. E próximo jogo, ele é o nosso 9, cara. Vamos apoiar ele e quando eu entrar vou dar o meu melhor pro time. Tem a questão. Você comemorou com a torcida, já tinha conversado contigo sobre isso. Queria que você falasse aqui no Conversa de Boleiro também. Você foi lá, correu pra torcida, já havia citado a partida quanto passo fundo. Você me falou também que a torcida é pouca, mas é pouca e tá sempre apoiando o São José. É claro. É que nem eu falei pra você, do pouco que vem a torcida, a gente tem que dar o respaldo dentro de campo. Se a gente fazer gol, se a gente ganhar jogo, nós vai trazer mais torcida pra gente e vamos buscar o nosso objetivo, que é chegar na Série D. Então tá aí Darley, autor do gol, que deu a vitória pro São José. Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo. Vamos ao passo, vamos ao 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 passo, vamos ao passo. Abertura 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 Obrigado. 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 Obrigado.